Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com dois headsets incríveis da Cooler Master. A Cooler Master enviou para o canal o MH751, que é um headset que eu já uso há algum tempo aqui. Todas as lives que eu faço no canal estavam sendo feitas com esse headset aqui. E agora eles mandaram um novo modelo que é o MH670. E a diferença é que esse daqui é o Wireless. Fico mostrando para vocês ambos os headsets, fazendo alguns testes no microfone e dando a minha opinião sobre o que eu tenho achado de usar esses dois carinhas aqui. Beleza? Já vai se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. E bora lá para o unboxing. Bom, primeiramente eu vou estar abrindo aqui o MH751. Esse headset aqui eu tenho usado já há algum tempo aqui no canal. E ele é muito bom, muito confortável. Recomendo muito esse headset. O microfone dele é um dos melhores, se não o melhor, que você vai encontrar aí no mercado em termos de headset. E ele também é um headset muito confortável. Já estou usando esse headset aqui tem bastante tempo, mais de um ano. E ele nunca me deixou na mão. A qualidade do áudio dele é excelente. Mas o que eu acho de mais incrível nele é realmente o microfone. Ele tem drives de 40mm, o Daimion Drivers. O som dele é realmente muito bom. É muito, é consideravelmente mais alto do que o MH670 nos testes que eu fiz. Vou contar abrindo aqui para mostrar para vocês. Muita gente me pergunta sobre esse headset, qual é o modelo que eu uso. Porque eu não cheguei a fazer vídeo dele na época, né? Só fiz o vídeo montando o PC da Cooler Master. Então ele acabou não aparecendo num vídeo solo. Você vê que a caixa dele é bem bonita, né? Tudo roxinho, tudo bonitinho. Vem com essa bolsa aqui para você levar. Ambos vêm com a bolsinha. O microfone dele. É o microfone que se destaca. E aqui está o fone que é muito, 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 muito confortável mesmo. Ele é muito macio, tem a logozinha aqui da Cooler Master. Salvo engano, isso aqui não acende, né? Não me lembro disso aqui acender. Mas as principais características dele realmente é o conforto. Primeiramente. E também o microfone dele que é de ótima qualidade. Esse microfone aqui é muito bom, cara. A única reclamação que eu tenho é que ele não tem a espuminha aqui para aquele pop filter, né? Então eu acabei colocando o pop filter de um outro headset que eu tinha aqui. E faz falta o pop filter. Então esse aqui é o MH751. Um excelente fone para você comprar aí. Caso você queira um fone com fio para você poder jogar, para você poder ouvir músicas. E vamos lá fazer o unboxing do MH670. Então eu estou aqui com o MH670, que é o que a Cooler Master enviou recentemente aqui para o canal. E eu acabei preferindo esse daqui do que o MH751. Pelo fato dele ser um headset sem fio. Eu acho que até a qualidade sonora do 751 é um pouco melhor. A do microfone nem se fala, a do microfone é absurdamente melhor. Mas o fato dele ser um headset sem fio me ajuda bastante na mobilidade e tal. E também para reduzir o número de fios aqui na hora de fazer a live. Então ele vem aqui o manual. Vem também a bolsinha. Para você colocar o seu headset caso você vai sair. O microfone, que é bem parecido com o microfone do MH751. Só que a qualidade dele por ser um headset sem fio, ele é muito bom se comparado com os outros headsets sem fio de outras marcas que eu já testei aqui no canal. Mas se comparado com o próprio MH751, ele deixa um pouco a desejar. Eu acho que para um headset sem fio ele é muito bom. Ele é muito bonito, muito confortável. Ele tem um botãozinho de volume. É emborrachado. Vem indicando aqui onde é a direita e esquerda. O outro também. E ele encaixa perfeitamente no seu cabeção. Não fica amassando a tua cabeça. Ele é bastante confortável. Ele tem aqui um fio P3. Também que vem caso você queira usar ele com fio. Vem com o receptor. Que é o wireless 2.4. E ele já ativa o 7.1. Você pode instalar o software. Ou você pode usar pelo próprio Windows, pelo driver. Já dá para você ativar todos os recursos 7.1 que ele tem. Todas as features. E ele também vem com um pequeno adaptador para você usar no seu smartphone. Adaptador USB-C. E ele também vem com um cabinho roxinho aqui. Que você pode carregar o seu headset. A bateria dele dura cerca de 24 horas de uso. Cara, é um headset muito bom. Muito premium. Melhor do que os outros que eu testei aqui. Em relação à qualidade do som. Principalmente em relação ao conforto. E o microfone dele que também se destaca. Mesmo sendo um headset sem fio. Agora eu vou mostrar para vocês a qualidade sonora do microfone. De ambos os modelos. Para você dar uma olhada aí. Se você gosta ou não. Se supri a sua necessidade. Ou não. Vamos lá. Então vamos lá. Esse aqui é o som do MH670. Alô, som. Testando som. Esse é o som do microfone MH670. Headset da Cooler Master. Esse aqui é o som do MH751. Headset da Cooler Master. Som. 1, 2, 3, som. Testando som. Esse é o som do MH751. Headset da Cooler Master. E esse é o som do Blue Yeti. 1, 2, 3, som. Testando som. Blue Yeti. E... O microfone ASMR. Deixa aí nos comentários. Qual você achou que é o melhor microfone. Beleza? Então eu estou aqui com os dois modelos. Já um do lado do outro. Para vocês verem a diferença de tamanho. As almofadas do 751. Elas são um pouco menores. Do que as do 670, né? Mas em relação ao conforto. Eu acho que ambos são muito confortáveis, cara. Sem dúvida. São os melhores headsets que eu já usei aqui. Não só em termos de conforto, né? Porque o microfone deles é muito bom. Então eu sempre recomendo. Quando a galera me pergunta. Pô, qual headset eu compro? O cara fala. Cara, se você não quiser economizar tanto. Os headsets da Cooler Master são muito bons. E dá para ver aqui mais ou menos. A diferença entre o tamanho. De ambos os headsets. O MH670 é um pouquinho maior. Mas nada que vá atrapalhar. Ambos são extremamente confortáveis. E muito ajustáveis. Dá para você ajustar ele tranquilamente. De acordo com o tamanho do seu cabeção. Então eu vou colocar aqui. O MH751. Ele é um headset com fio. Então ele tem esse splitter aqui. Que ele vai do P3. Caso você tenha uma entrada P3. Você usa esse. Ou então você pode usar esse splitter aqui. E agora o som que vocês estão ouvindo. É o do MH751. Eu fiz muitas lives aqui no canal. Com esse headset. A galera elogia bastante o som dele. Ele é realmente muito bom. Eu já fiz horas de live. E ele não pesa na sua cabeça. Ele não amassa o seu ouvido. Você não sente dor de cabeça usando ele. Mesmo que você use por muito tempo. E ele tem uma qualidade. Tanto de som. É difícil a gente falar aqui. Da qualidade do áudio. Que a gente está ouvindo. Porque eu acho que é uma coisa muito subjetiva. Às vezes o cara vai estar usando ali. Vários efeitos. De que vem nos drivers. Ou da própria placa de som dele. Então é difícil falar. Os médios. Os graves. Os agudos. Ele tem um som muito bom. Ele é um som. Que é. Um pouco mais alto. Do que o som. Do 670. Eu não sei se pelo fato. Do 670 ser o wireless. Ou se pelo fato. Desse daqui. Do 751. Está ligado direto. Na minha placa de som. E ela funciona como amplificador. Ele é um pouco mais alto. Mas. Eu não acho que você vai usar. Um headset. Num volume muito alto. Até porque. Isso pode até te trazer problemas. Acredito eu. Dependendo do volume que você vai usar. Eu sempre uso ele ali. Relativamente baixo até. E eu acho que já fica. Muito bom. O som. De ambos. Então esse aqui. Foi um microfone. Do MH751. Um excelente headset. Para você usar. Pode ir. Sem dúvida nenhuma. Se você quer alguma coisa com fio. Que não te incomoda. Se você quer um headset. Que tenha uma ótima qualidade. Sonora. E também uma ótima qualidade. De microfone. Esse daqui cara. É sensacional. MH751. A diferença dele para o 752. É que o 752. Ele. Além de ter entrada. P2 e P3. Ele vem também com. Uma entrada USB. Que tem ele. Emulação. Do som 3D. Eu prefiro usar sempre. O som. Mais flat possível. Eu desligo. Todos os efeitos 3D. Que tem. Tanto na placa de som. Quanto no driver. Do próprio headset. Então vamos lá. Testar agora. Um pouquinho. Do 670. Vamos lá. Então voltei agora. Para o som. Do Blue Yeri. Esse headset aqui. O 670. Ele me parece. Muito mais justo. Do que o 751. Eu não sei. Se porque o 751. Ele já está. Bem usado. Já tem mais de um ano. Que eu uso ele. Mas esse daqui. Me parece um pouco mais justo. E as almofadas dele. Também são um pouco maiores. Ele encaixa também. Perfeitamente. Na cabeça. Só que o 751. Ele é um pouco mais leve. Ele é um pouco mais leve. Do que esse daqui. Talvez. Não sei. Pelo fato de ser. Wireless e tal. Ele tenha esse peso. Um pouco. A mais. Seja um pouquinho mais pesado. Que esse aqui. Eu vou ligar aqui. O receptor dele. Ele tem um botãozinho aqui. De power. Eu vou estar ligando. Bom. Uma das coisas que eu. Não gostei. Nesse headset aqui. É exatamente esse LED. Que ou ele fica indicando. Verde. Que é a bateria. Que está carregada. Ou então. Ele fica piscando. Verde. Cerca de 3 em 3 segundos. Ele dá uma piscada. E eu não gostei disso daqui. Cara. Eu achei terrível. Ter que ficar com o negócio. Verde. É. Eu acho que poderia ter sido aqui atrás. Alguma coisa assim. Que não atrapalhe. Porque eu acho que isso aqui. Acaba atrapalhando. No caso de fazer live. Caso você não vá fazer live. Nem nada disso. Eu acredito que. Isso não seja um problema para você. Vamos lá. Habilitar aqui o som. Do 670. Vamos lá. Pronto. E esse daqui. É o som. Do MH670. Eu achei. Se tratando de um. Headset sem fio. Que é um som ok. É melhor do que os outros. Que eu testei aqui. Geralmente quando a gente está. Falando de um microfone. Sem fio. Parece que a gente está dentro de um balde. Dentro do banheiro. E esse aqui. Embora aconteça. Não é tanto. Como por exemplo. No Pulse 3D. Ou então. No outro Logitech. Que eu testei aqui. Que é um fone caríssimo. Eu achei a qualidade desse daqui. Bem melhor. Do que de ambos. Que eu testei. Porém. Eu não posso fazer uma live. Pelo menos. Eu não gosto. De fazer uma live. Com o som. Do áudio. Nessa qualidade. O áudio do 751. Ele era muito bom. Mas hoje em dia. Eu tenho usado. Até para economizar fio. Eu uso o Blue Yet. Para poder falar no microfone. E como esse aqui é sem fio. Eu tenho usado ele. Sem o microfone. E a galera tem gostado muito do resultado. Parece que foi uma coisa. Mais profissional. Embora o canal seja extremamente amador. Cara. São dois headsets. Que eu recomendo para você. De olho fechado. Não é porque. A Cooler Master já enviou. Um computador inteiro. Aqui para o canal. Enviou a super cadeira aqui. E vive enviando. Periféricos para a gente. Cara. Realmente. A qualidade é muito boa. Eu sei que eu não posso falar para vocês. Muito da qualidade do áudio. Porque você não vai estar ouvindo. A mesma coisa que eu. Não vai ter a mesma percepção que eu. E eu. Dificilmente. Eu consigo notar. A diferença. Desse daqui. Para o Pulse 3D. Para o Logitech. Ou para aquele outro. Que eu tinha aqui. Os Eus. Que também era um headset muito bom. Com um microfone. Muito bom também. Mas. Em relação a qualidade. De construção. De ambos. Pô. Isso aqui a bateria dura 24 horas. Cara. É muito tempo. Você vai estar jogando ali. Você não vai se preocupar. A não ser que você jogue. Pô. 13 mil horas de gameplay. E a bateria vai acabar. No meio da tua jogatina. Mas é uma bateria. Que dura bastante tempo. É um fone. Um headset. Que não machuca a sua cabeça. Que é muito confortável. Que não é tão pesado assim. O 751. Então. Que eu acredito. Até que seja um pouco mais barato. Do que o 670. Pelo fato desse aqui ser o wireless. Cara. Esse aqui. É espetacular. É muito leve. É muito confortável. O microfone é absurdo. Esse microfone aqui. Por exemplo. É melhor do que o microfone de lapela. Que eu tenho aqui. Da Sennheiser. Que me custou 600 reais. Entendeu? Então esses aqui são dois modelos. Que eu recomendo tranquilamente. Para vocês. Então agradeço a Cooler Master. Mais uma vez. Por ter enviado esses carinhas aqui. Esse aqui já há mais de um ano. Estava devendo. Esse review aqui. Muita gente entrava aqui no canal. E perguntava. Qual era o headset que eu usava. Então é esse aqui. O MH751. E agora. A partir de hoje. A gente vai estar usando em todas as lives. O MH670. Que você pode encontrar aí. Tranquilamente na Amazon. Links na descrição. E em outras lojas. Aqui no Brasil. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Perifrive. Pô. Perifrive. 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 Perifrive.